Nossa, tá vindo um companheiro ali agora Aí Jebala, aí Castela, se liga só Informação quente, parece que estão dominando lá a favela Tá dominando a favela? Estamos chegando lá, obrigado aí pela informação Valeu, é nóis, tamo junto E aí companheiro, vamos ali comigo, vem cá Vai lá, vai dirigindo aí, vai lá, vai lá Vamos, vamos, vamos Vamos na minha viatura despadronizada, isso Vamos lá, vamos lá, o que aconteceu aí? Chegou a informação agora quente ali Na favela das casinhas Estão correndo lá na favela Informação quente que está tendo tráfico de droga pesado lá Um pessoal novo chegou na cidade E o bicho vai pegar, vamos chegar lá de apaisano, hein Vamos lá, vamos lá Viatura aqui descaracterizada, né? Isso Vamos chegar então lá na surdinha, bem pianinho mesmo, quietinho, né? Mas que é muita droga lá ou não? Como é que é? Carregamento forte mesmo? Segundo informação É uma quadrilha nova que está tendo na cidade aí Pesadíssima Agora é o seguinte Nós estamos aqui com o veículo descaracterizado Só que os caras é manhoso, é bandidagem, mano Eles sabem quais são os veículos que entram e saem na favela Talvez os fogueteiros já encontrem a gente É, avise logo Bom, eu estou um pouco tranquilo porque eu estou com um policial aqui bem experiente, né? Eu sei que você é bem experiente aí, então Mas todo cuidado aqui é pouco, né? Dentro da favela Mas vamos lá Todo cuidado é pouco Que nos proteja nessa operação aqui Isso, vamos tentar subir lá no morro Estamos aqui com o Jebala, galera Investigador da polícia civil Nossa, nossa Já estão avisando, hein? Acho que já viram a viatura aqui, já, hein? Será que descobriram? Ó Já viram a viatura, já viram a viatura, hein? Já viram a viatura Pode ser troca de tiro aqui, então, hein? Pode ser troca de tiro Os fogueteiros estão aí Ó, estão avisando, estão avisando Nossa, estão avisando, estão avisando Cuidado aí, suba Cuidado aí, polícia Vamos invadir Anda aí, vai Veículo na área Vamos, 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 vamos Tudo nosso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Nossa, nossa, nossa Esconte, esconde, esconde, esconde Esconte, esconde, esconde Meu Deus, meu Deus do céu Vou entrar aqui dentro da casa, gente Ó, companheiro Vem, vem, vem Vamos franquear Vem franqueando Vem franqueando Vem, vamos, vamos, vamos Passa Vamos lá, vamos, vamos Vate aí Nossa, estou vendo ali em cima Está ali em cima Cuidado, cuidado, cuidado Está ali em cima Troca de tiro Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, vem Passa Vou franquear Vambora, vambora Continuou Continuou Fatiu Vem, vem Vem, vem, vem Estão em cima do morro Estão avisando já Estão avisando Estão avisando que a gente está aqui Estão avisando Já identifiquei aqui onde é o local Estão vai dentro Muito tiro Está perigoso, hein Está perigoso 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 Olha, parece que eu vi a cabeça Perigoso Nossa Cadê você, soldado? Cadê você? Estou aqui em cima Estou aqui em cima Estou aqui em cima Vou voltar aí Vem aqui, aqui, aqui Estou aqui atrás Não avança sozinho não Sim, sim Franqueando aqui Chegando Nossa, nossa Cuidado Você já avistou o elemento? Já avistou o elemento? Avistei Avistei São os dois Pelo menos dois Fortemente armado ou não? Como é que está? Fortemente armado Fortemente armado Cuidado Cuidado aí Cuidado Cuidado Mete a cara não Vai na frente aí Vai na frente aí Vai na frente aí Pronto Vou passar Vou te dar um cover aqui E você passa Pode vir Passa Vou abrir a supressão aqui Tudo nosso Vem, vem, vem Nossa Estão jogando Jogando grana Grana caseira Grana caseira Só corre Vem por aqui Vamos frackear Desce Desce Meu Deus do céu Rapaz Me perdi na favela Sobe 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 Para o mesmo lugar Olha o policial Atrapalhão Sobe Para o mesmo lugar Sobe Para o mesmo lugar Estão jogando Qual que está O molotov Que é a polícia civil Dá um disparo Também aí Estou aqui Estou quietinho Cuidado com os fogos Vem, vem Vem, vem Frank A Fatiei Corri Vem, vem, vem Vem, pode vir Mas eu acho que não é só dois que estão aí não Será? Pelo tanto de tiro que saiu ali Não é só dois não, hein Ah Tem, tem Bastante gente aí Vamos lá, vamos lá É por aqui Estão por aqui, hein Vamos lá Tranquilo Invadindo a favela aqui Operação Como que é? Fogo na mata Operação Fogo na mata, galera Operação perigosa, né? Operação perigosa Rapaz, será que é que eles se escondem aqui, ó? Achei que é a fuga deles, né? Aqui que é a bocada Você vê que os fogueteiros já não estão por aqui, ó É, então Cuidado aí, soldado Cuidado aí, hein? Cadê? Eles são valentes quando a polícia não está Quando a polícia está, eles correm Ó, tá avisando, tá avisando Tem mais elementos por aí Cuidado Vem, já estão aqui nessa viela Já estão aqui nessa viela Vem cá, vamos Bora franquear por aqui Bora, 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 bora Vamos rastrear esses foguetes De onde é que está vindo? Tiro aqui em cima Aqui em cima Cuidado, cuidado Aqui em cima Cuidado Bota a cara não Bota a cara não Nossa, ali aqui Vem, passa, passa, passa Franqueei Passa isso Bora, 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 bora Carregando Vamos subir Vamos por cima aqui Vamos franquear por cima Vamos lá, 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 lá Vamos franquear Vamos franquear Estão aqui embaixo, estão aqui embaixo, hein Estão aqui embaixo, hein Muito rojão Estão vindo daqui de baixo Cuidado Estão de fuzil Estão forte, hein A deles já deve tacar 47 É o tal de Zé pequeno Está ali embaixo, está ali embaixo Vem, vem, vem Estão franqueando Bora, 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 bora Vem Estão franqueando, hein Estão forte, estão forte Isso, metralhadora, hein Cuidado, cuidado Vem, vem Vem, vem, vem Vem Eita, acertou aqui Me acertou, mano Misericórdia Peraí, peraí, peraí Vou chamar, vou chamar a ambulância Tomei bem no jabiraco Fica pulando, não Tava barato aqui, ó Chacoalhando Tomei uma bem no meio do Tobir Estou na morroide Lá ele, velho A zumbididade está foda Meu Deus do céu, hein Misericórdia, hein Misericórdia O negócio está complicado Caiu a abundinha do castelo Cacata aí, rapaz Caiu a abundinha empinada, rapaz Foca na operação aí, rapaz Os caras não estão pra brincadeira Mas tá difícil Os caras não estão pra brincadeira não, bicho Misericórdia Misericórdia cyo